E hoje eu quero ver o poeira Vai dizer cobra O meu pai bebeu um gole A minha mãe bebeu um golin O vovô morreu ver dele E nós tá no meu caminho Eu também Cobra, pega essa moda no começo Vamos aí lembrar do passado A gente fala de passado Todo mundo pensa que tem 10 meses do passado Saudade da primeira namorada Você já morou na roça? Todo homem que morou na roça A primeira namorada foi um cabrinho pra bezerra Saudade da primeira namorada A gente foi Cabrinho, foi embora Pegou de volta pra cá Foi bem, foi bem, foi bem